Música Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 31 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. O reino do céu é como uma semente de mostarda, é como fermento na massa. Com muitas comparações, Jesus tenta explicar a beleza do reino de Deus. Ele é um tesouro escondido, ele é uma pérola de grande valor que espera o comprador. Ele é uma rede lançada ao mar, é um banquete. Hoje Jesus compara o reino do céu a uma semente microscópica, a semente da mostarda, que se torna uma árvore viçosa e grande. Em silêncio, ela cresce, de uma forma que ninguém podia imaginar. Assim é o bem. Em silêncio, ele revira o mundo e se multiplica sem parar. Ele tem a força do fermento que arrasta tudo o que está ao seu redor. Preocupe-se hoje somente com a sua oração e seu amor prestativo, e o mundo mudará ao seu redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda, Com que poderei comparar ainda o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, tudo o que é bom e silencioso não faz barulho. Uma criança cresce sem barulho. Uma árvore, aliás, uma floresta, cresce em perfeito silêncio. O sol surge de manhã em total silêncio. Pelo contrário, o que faz barulho é uma farsa, um teatro, algo que não tem substância, não tem consistência, e quer mostrar o que não é e não tem. Pense bem se não é assim. As pessoas boas não querem se aparecer. Elas fazem o bem quase que as escondidas, sem que a esquerda saiba o que a direita faz. Os exemplos que Jesus dá são todos nessa linha. O fermento em três porções de farinha faz tudo fermentar em silêncio e faz tudo se tornar pão, mas sem um grito, sem um barulho. E assim é o pé de mostarda. As vezes damos o exemplo do santo cupim, que entra em um grande e robusto armário que representa o mal desse mundo e começa a arroê-lo em silêncio, por dentro, sem que ninguém veja ou perceba. De repente, o armário cai por terra, esfarelado. Todo mundo fica surpreso, exceto o santo cupim. Assim acontece com os cristãos. Sua ação faz o reino do mal se esfarelar e chegará o momento que esse armário cairá por terra pulverizado. Esse deve ser o efeito silencioso da nossa evangelização na rua, por exemplo. Vocês já pensaram o que aconteceria se todo dia e toda noite tivéssemos uma equipe na Cracolândia tirando os irmãos, com todo o amor, com toda a paciência, com uma equipe de intercessão que os acompanha atrás. Sem dúvida, todo dia sairiam 20 pessoas. E se tivessem mil na Cracolândia, poderíamos esvaziar a Cracolândia em 50 dias. Haja casa de acolhida, haja coordenadores. Mas é possível, porque o santo cupim da evangelização esfarela por dentro o reino do mal e o faz cair por terra pulverizado. Essa deve ser a ação dos grupos de evangelização. Não precisa esbravejar, gritar contra a sociedade iníqua. É só convidar para os retiros, converter, acompanhar. E devagar, todo mundo estará do lado de Jesus e a sociedade não será mais iníqua. Esse é o fermento na massa de que Jesus fala. Esse é o grão de mostarda que tem a força da vida em seu favor. Tem a força de Jesus. Essa é a missão Belém, que não nasceu para fazer barulho, mas que incansavelmente vai cativando os corações e arrastando para Jesus. Se cada um de nós tivesse essa convicção, como seria mais rápido esse processo? Não perderíamos ocasião para fazer fermentar a massa, para crescer, como os galhos do pé de mostarda. O segredo é ter Jesus no coração, ter a alegria contagiosa de Jesus nos olhos, ter a palavra de Jesus nos lábios, ter a sua sabedoria na cabeça e o seu amor no coração. Assim, não perderíamos tempo e toda a ocasião se tornaria ouro para nós. É claro que isso só é possível com uma intensa, íntima, profunda vida espiritual. Somente uma pessoa feliz por dentro consegue ser silenciosa, porque alcançou a paz e está sempre perto de Jesus. Não precisa de mais nada. Vice-versa, quem não tem paz, procura a música louca do mundão por fora, porque não tem coragem de se olhar por dentro. E às vezes na igreja acontece o mesmo. Se procura fazer um estouro, porque não se é capaz de viver a adoração. Não se conhece o poder da intercessão. Não temos Jesus em nosso coração. Não somos intimamente e silenciosamente felizes com Ele. Uma pessoa que tem Jesus no coração está sempre preocupada de não perdê-lo, de ouvi-lo, e também de mostrá-lo aos outros, mas como algo de muito precioso, que se impõe sozinho, conquista sozinho, com a simplicidade de uma criança. Quem tem Jesus no coração tem uma vida que converte, uma vida que fala, uma vida que grita. Sim, silenciosamente grita. Somente o grito silencioso do teu exemplo, da tua vida, é capaz de abrir os ouvidos mais fechados, converter os corações mais duros. O reino não precisa de grito, nem de efeitos psicodélicos. Ele é tão belo, tão forte, que se impõe sozinho. Experimente e verás. Vamos agora ler de novo esse trecho sobre essa ótica, e você poderá perceber quanto profundo o discurso de Jesus. Naquele tempo, Jesus dizia, a quem é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos em seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei comparar ainda o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Vamos dedicar mais um minuto para anotar no nosso caderno as frases que mais mexem conosco. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Chegamos agora ao nosso propósito. Seja algo que nos ajude a viver esse dia em sintonia com a palavra que ouvimos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o que Vidas que se ofertam Deixar a paz Para novas vidas gerar Como grão de trigo cai E morre para frutificar Vidas que se consagram neste altar O eterno veio o tempo trocar Sacrifício de amor Que sempre se renovará Com todo altar da cruz O milagre da vida se fará Hoje nossa pobreza se encontra Se encontra no altar Com a tua cabeça se encontra Com a tua cabeça se encontra Nossa vida perdida no fim e no fim Eis a nossa honrada de amor De amor De amor De amor Vidas que se ofertam Deixar a paz Para novas vidas gerar Como grão de trigo cai E morre para frutificar E morre para frutificar E morre para frutificar E morre para frutificar Bendita w E morre para frutificar E morre para frutificar Amém. Amém.